Você vê alguma reversão desse cenário em breve ou o ciclo tem de continuar? Olha só, eu acho que em algum momento nós vamos ter certamente uma reversão de tendência. Quer dizer, se a gente pegar o cobre batendo teto, se a gente pegar minério de ferro, ou tonelada de 240 dólares, ou próximo disso, mercado de quindão na China, certamente vai reverter, mas a gente tem que observar algumas coisas. Primeiro, quase todos os países, e principalmente os países envolvidos, que vão fazer investimentos, estão começando a fazer investimentos pesados em infraestrutura. Então, isso significa maior demanda por minerais, maior demanda por produtos de aços e aços especiais. E certamente a gente não vai ter nenhuma grande queda dessas manteiras-primas minerais. Por mesmo a gente pode fazer um paralelo com proteínas de uma forma gerada, soja, carne, enfim, que também vão ter uma demanda maior, porque o nível de renda vai melhorar com a retomada da economia, vai se consumir mais proteínas. Isso, por um lado, é bom para as empresas que trabalham nesse segmento, mas acaba sendo uma redução, uma ampliação dos custos das empresas que produzem carnes, de frango, por conta de rações, que preços de milho, soja e sovo acabam subindo junto e aumentam o custo de produção dessas proteínas. Mas, de qualquer forma, eu diria que ainda temos um outro problema, interrupção de negociações entre China e Austrália. Austrália está ali, lembro, do lado da China, e, portanto, tem uma capacidade de vender minérios, principalmente minérios de terra, de forma muito competitiva com a nossa Vale e as outras empresas que fazem mineração aqui no Brasil, com as minas, com a CSN Mineração, enfim. Mas, de qualquer forma, o Brasil acaba se beneficiando de tudo isso, nós vamos ter um quadro bastante favorável para as commodities brasileiras durante um bom tempo, mas, certamente, em algum momento, a gente vai ter uma retração, como já teve anteriormente no Mineração do Céu, como já teve no Petróleo, enfim. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com tudo isso na hora de investir. Mas, se a gente está falando de investimentos a longo prazo, eu acho que cabe, sim, montar uma posição de carteira com empresas do segmento exportador de proteínas e minerais e manter essas empresas em carteiras por um bom tempo, até por conta do pagamento dos dividendos e do capital. Até a próxima.